A tragédia no Rio Grande do Sul é o assunto mais comentado neste momento no Brasil. Não é para menos, estamos vendo pessoas que perderam suas casas, vivendo em abrigos, sofrendo pela falta de água, comida, remédio, coisas básicas para a sobrevivência. A discussão se estende bastante nos ramos políticos e ideológicos, mas há um ponto no meio de toda essa discussão que está chamando a atenção de pessoas que acreditam no mundo espiritual, na espiritualidade e também na paranormalidade. Teorias de conspiração e até mesmo ufologia. Há quem diga que tudo o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é fruto de uma interferência espiritual muito pesada. Alguns estão alegando que trabalhos de magia negra foram feitos para que essa tragédia acontecesse no Rio Grande do Sul por algum motivo. Outros dizem que o motivo é porque o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem religiões de matriz africana. E é o que estão dizendo. Outros estão indo para o lado da teoria da conspiração, alegando que armas secretas estão sendo usadas para que as chuvas aconteçam de propósito no estado para poder desviar o foco de outras coisas que estão acontecendo. O tal do Harp. Outros chegaram a dizer que o fato do show da Madonna ter sido um suposto ritual satânico, o Rio Grande do Sul já estava dando sinal de que forças maléficas estavam se aproximando do Brasil. E depois que este suposto ritual foi feito lá no show da Madonna, a situação piorou ainda mais no estado. Mas afinal de contas, qual a verdade por trás disso? Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É uma honra estar aqui junto com todos, fazendo este vídeo, trazendo mais esta informação a todos. E eu já queria te convidar, inscreva-se aqui no canal, certo? Ativando o sininho das notificações e deixe o joinha para este vídeo. Amados, se você ainda não fez uma doação, se você ainda não contribuiu por não encontrar uma forma realmente confiável para ajudar ali as pessoas, as vítimas do Rio Grande do Sul, hoje, a partir das 7 horas da noite, eu estarei indo até aquele estado. Então eu convido a vocês a ajudar nós, certo? Estamos levando produtos de higiene pessoal, roupas íntimas e também produtos alimentícios. Então eu vou deixar o Pix aqui, certo? É o meu Pix, vai estar o meu nome, certo? Felipe Assunção Câncio. Então você faz o teu Pix aí, contribui, certo? E nós vamos ali suprir a necessidade de algumas famílias. É um amigo nosso, muito irmão, amigo demais nosso, que está com mais de 18 pessoas em sua casa. Crianças sem fralda, pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Então ajude nós nessa missão e tudo aquilo que entrar, toda a contribuição, nós vamos fazer prestação de conta aqui no canal. Vamos filmar, mostrando e também trazer aqui na aba comunidade do canal, os comprovantes de onde foi investido o dinheiro, certo? Então, bora para mais esse vídeo. Algumas pessoas chegam a acreditar, ferozmente, que essas teorias são de fato verdade. Outros famosos, como por exemplo, Pablo Marçal, meio que deixou subentendido numa briga agora que ele teve com a Globo, de que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma interferência espiritual. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar algumas teorias que estão dizendo e o que as pessoas estão acreditando que talvez seja a verdade ou até mesmo a mentira. Mas, de certa forma, tem um certo embasamento para que as pessoas possam chegar a essas conclusões. Então, assista comigo esse vídeo até o final e eu também vou mostrar para vocês profecias proferidas por alguém que está cumprindo. E vou te mostrar realmente o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. O Rio Grande do Sul está passando por tudo isso porque é um dos lugares do Brasil onde mais tem terreiros de Umbanda, Candomblé e Magia Negra e todo tipo de religião de matriz africana. Olha só, amados, para mim, este argumento, essa teoria, ela já se auto-refuta pelo seguinte motivo. Apesar de dizerem que o Rio Grande do Sul tem muito mais terreiro do que a própria Bahia, isso já se refuta. Porque se fôssemos analisar com o nosso ponto de vista ético, Irmãos, a Bahia já deveria ter sumido do mapa há bastante tempo. Se esse fosse o motivo pelo qual está acontecendo esta catástrofe ali no Rio Grande do Sul, com certeza a Bahia já era para ter sido dizimada, certo? A segunda teoria é o uso de armas climáticas secretas para manipular o clima e causar as chuvas intensas no estado. Isso se liga à teoria de conspiração globais que alegam a existência de tecnologias capazes de influenciar o clima, conhecidas como HARP, que supostamente teriam sido usadas ali. Essa ideia de controle climático é algo que aparece frequentemente em discussões sobre conspirações, mas carece de evidências concretas que as substantem cientificamente. É importante, amados, nós questionar e buscar fontes confiáveis antes de acreditar e disseminar as informações. A terceira teoria ligada, amados, a tudo o que está acontecendo ali é o show da Madonna. Como um ritual satânico que teria exacerbado as forças negativas no Rio Grande do Sul. Isso também é muito discutido. Diversas pessoas estão acreditando nesta teoria. Esta é uma interpretação muito baseada em suposições pessoais e não em fatos. Eventos culturais grandes como os shows são frequentemente alvo de interpretações diversas, mas conectar isso diretamente a desastres naturais. Isso é um salto lógico, sem base factual. Então nós devemos ficar atentos, não acreditar em tudo, em todas essas teorias que trazem aqui, que fazem com que pessoas acreditem. Vamos ver, amados, o que está realmente por trás de tudo isso. Uma profecia apregoada do Cristina Maranhão tem chocado muitos, pois esta pregação realmente aconteceu em pouco tempo. Então bora ver esta pregação comigo agora, mas fique até o final deste vídeo que eu quero mostrar o que está por trás de tudo isso. A colheita de Deus, o Rio Grande do Sul vai ser muito grande. A colheita vai ser grande. Deus vai colher muitos. Para o fruto não se perder, Deus vai colher. E vou dizer uma coisa para vocês, se preparem, porque a melhor surpresa para o estado do Rio Grande do Sul vai repetir. Vou repetir. E vou falar pausadamente, se preparem, porque o estado do Rio Grande do Sul, eu estou com um anívio de igreja também, vai ter surpresa e não vai demorar. Deus vai fazer um movimento. Vai ter um movimento meio que estranho. Ninguém vai entender nada. Vai surgir a notícia lá, a notícia aqui, a notícia cá, por trás, pela frente. Vocês vão dizer, Deus falou, é questão de tempo. Deus já tem o cronograma, eu vou repetir. Deus já tem o cronograma, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, para os 27 estados, porque precisa a igreja acordar. Acordem com ele. As devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul têm levantado não apenas preocupações imediatas sobre ajuda e recuperação, mas também inspirado uma onda de especulações espirituais e teológicas. Em meio a essas tragédias, algumas vozes interpretam com os eventos como sinais apocalípticos, sugerindo que estamos nos aproximando nos tempos profetizados nas Escrituras. Este cenário pode ser visto como um chamado à reflexão sobre a nossa conduta e a urgência de nós melhorarmos na presença de Deus. Amados, realmente essa profecia se cumpriu. Tudo o que está acontecendo ali está na Palavra de Deus. Está escrito assim na Palavra. Olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando chegará o tempo. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Este versículo nos lembra da necessidade de estar sempre preparados para o retorno de Jesus Cristo. Eu convido vocês a se juntarem a uma discussão vigorosa e possivelmente controvérsia. Estariam os recentes desastres do Rio Grande do Sul alinhados com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Comente aqui embaixo deste vídeo. Eu peço a você, compartilhe as suas perspectivas nos comentários. Ou seja, fala o teu ponto de vista a respeito disso. Eu, Felipe Câncer, acredito que o que está realmente por trás de tudo o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul é que a Palavra de Deus tem que se cumprir. A Palavra de Deus está se cumprindo. Então nós devemos sim se apegar com Deus. Nós devemos sim, amados, estar preparados como as virgens imprudentes, carregando sim o azeite de Jesus Cristo dentro de nós, desviando do mal e buscando estar mais próximos de Deus. Então isso sim está por trás de tudo o que está acontecendo. É o início, é o princípio das dores. Então se você está assistindo este vídeo, abre os teus olhos e fiquem atentos. Busque o reino de Deus. Busque aquilo que é do céu, porque aqui na Terra realmente estamos chegando no fim dos tempos. Se você concorda comigo, deixe o teu comentário aqui embaixo. E isso, amados, não vai acontecer só ali no Rio Grande do Sul. Vai acontecer em diversos lugares. Vai acontecer, como já tem profecias aqui, já tem profecias que isso também vai acontecer no Rio de Janeiro. Então nós devemos ficar atentos. Em Santa Catarina, recentemente já aconteceu esse alagamento terrível. Então nós devemos se aproximar de Deus, porque dele sim vem a esperança a todos nós. Qual é a nossa esperança? Um dia morar no reino de Deus com todos aqueles que forem fiel à sua palavra. Deus abençoe você que assistiu este vídeo. Comente aqui embaixo a sua opinião. Não vamos acreditar em teorias sem bases, sólida, certo? Vamos acreditar naquilo que está nas Escrituras Sagradas, porque é algo verídico. Fiquem com Deus, inscreva-se no canal, faça a sua contribuição, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.